Ok. Númias 4. E sucedeu que, ouvindo o São Malado, que edificava-lhes o muro, ardeu em ira e se integrou muito e escarneceu dos judeus. E falou da presença de seus irmãos e do exército de São Maria e disse que fazem esses fracos judeus. Permitir-se-lhe-á isso? Simplificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Edificarão dos montões de pó às pedras que foram queimadas? E estava com ele, Tobias, o Amonita, e disse, ainda que lhe edifiquem, vindo uma raposa, que não levará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos infecadores. Assim, edificámos um muro, e todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que ouvimos a balada de Tobias e os Anábios, e os Amonitas e o Asduditas, que tanto e acrescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já suas rupturas começaram a tapar, iraram-se sobre a mola. E ligaram-se entre-seguitos para virem até cá de Jerusalém e para os desviarem do seu entendo. Porém nós orámos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles na dia e noite, por causa de eles. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó e munho, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos, nada sabrão disso? Nem verão. Até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que ouvindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes disseram que de todos os lugares tornavam-me a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por trás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e pelos seus árvores. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, Não nos temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e plejei pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltávamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que naquele dia, que desde aquele dia, metade dos meus muços trabalhavam na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos e as coraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a sua mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a espada, surgindo aos longos, edificado, e portado à trombeta, estavam junto comigo. E disse-lhe aos nossos, e aos magistrados e ao resto do povo, Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados no muro, longe-nos dos outros. No lugar onde ouvires o som da luzina, ali vos ajuntais, ajuntareis conosco, e o nosso Deus poderá por nós. Assim que trabalhávamos na obra, a metade deles tinha as lanças, desde a sua subida da alma até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, Cada um com o seu moço edifica em Jerusalém, para que de noite nos sigam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Ainda de pé, ore-nos mais uma vez, Pai, que dá-nos a Tua graça, a Tua sabedoria, para entendermos o texto. E assim, Senhor, aplicar-nos a nós, para que possamos entender a Tua vida, em nome de Jesus. Amém. Padrinho, está pronto? É essa? Irmãos, podem ficar acertados, eu pedi a sua atenção com os versículos 1 a 3, nós vamos dividir várias vezes o capítulo. A mensagem hoje tem 9 pontos, irmãos, 9 pontos, está? A da semana passada tinha 4, não é? Durou quase uma hora, a gente espera estar aqui por menos 2 horas. Não. Versículos 1 a 3. Olha a palavra do Senhor, diz assim, Quando o São Balata ouviu que lhe edificávamos o muro, ardeu em ir e incendigou muito e escarneceu dos judeus. Diz-se na presença dos seus irmãos, do Zé de São Maria, que fazem esses fracos judeus, permitem-se-lhe-ás isto? Sacrificarão, acabarão a obra, não sabia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Tobias, o menino, que estava ao seu lado, disse, Ainda que lhe edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Irmãos, o assunto deste texto é, ou deste capítulo, nós vemos que a oposição volta, não é? Acontece novamente um contra-ataque da oposição. Não tínhamos visto antes, uns católicos atrás, e é uma coisa em nós que nós precisamos ter muita atenção, vai sempre ter oposição se você se dedicar a fazer a obra de Deus. Não há jeito de não ter. E já falei isto várias vezes aqui, e neste texto, neste livro de Anemias, nós percebemos isso. Deus que pôs a sua boa mão sobre eles, para que eles pudessem prosseguir e fazer a obra, também permitiu que houvesse oposição. E será sempre assim. Pedro, é isso, já está. Então, a oposição volta, versículos 1 a 3, e duas coisas importantes aqui. Olhem para o texto comigo e vejam, diz assim, os inimigos, os opositores, diz que eles herderam em ira, Sabalá tirou em ira e se indignou muito. Sabalá estava muito furioso. O texto do livro que usa a expressão herder em ira, e se indignou, ele estava fora de controle. Ele estava tão indignado e tão irado, porquê? Porque o muro estava sendo unificado. Uma oposição direta àquilo que Deus estava a fazer através do seu povo, no meio do seu povo. Uma oposição direta ao trabalho do Senhor, à obra do Senhor. E ele diz que, e o que é que eles fizeram? E eles foram, juntamente com os outros, afrontar quem trabalhava. Foram implicar com quem trabalhava. E como é que eles falaram? Foram coisas muito ríspidas e mares. Vejam o que eles disseram. Que fazem estes fracos judeus? Permitem-se-lhe isto? Acabaram a obra num só dia? Vivicarão-lhe os montões de pós pelas queimadas? E os outros disseram, ainda que eles façam, até uma raposa vai deitar estes muros abaixo. Raposa é um animal pequeno, não é? Não falar que vem um elefante ou um binarçalco. Até uma raposa joga isso abaixo. O que eles estão a fazer não tem valor. Não presta. Mas você já passou por esta experiência, fazendo a obra de Deus? Não vale a pena fazer aquilo. Isso não tem valor. Para que serve aquilo? Para que serve o outro? Isto não é nada. Às vezes a gente lida com isso. Somente nós, irmãos, que temos um grupo bem pequeno, e às vezes a gente lida muito com isso. É uma raposa, é muito pequena. Para quê? Quantas pessoas estavam no culto? Culto com o bem? Quantas pessoas estavam no culto? O que é que se fez no culto? Irmãos, se Deus é glorificado, a palavra de Deus é pregada, é o que importa. Estamos firmes no propósito do papo ao e fomos chamá-los. É muito importante, irmãos. Porque a gente vai sempre ouvir deste tipo de coisa. Lembre-se de nós, que nós estamos aplicando completamente, diretamente, o livro de Anemias, a construção dos muros, a obra do Senhor. E estamos vindo a fazer desde o capítulo 1 até aqui. E é assim que entendemos, não é? Haverá sempre este tipo de obstáculo. Irmãos, que Deus nos ajude, nos ajude a perceber aquilo que é a oposição. Pedro, posso pôr o seguinte? Versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira coisa, a reação de Anemias, aquilo que ele fez, e a melhor reação que nós podemos ter diante da posição é orar. E a oração de Anemias foi bem forte. Não, a oração forte é quando a gente declara, não é? Declarou isso, a oração forte, não é? A oração foi bem. A gente tem que ter cuidado com isso, não é? A oração forte é quando o pregador faz a oração dá pulos, e declara e comanda, não é? E a oração específica é quando ele diz como é que é tal e qual cada coisa. Bem, a gente não consegue nem mais classificar a oração, não é? Por causa dos esperados por aí. Mas a oração de Anemias foi qualquer coisa, fora daquilo que a gente costuma ouvir. Ele voltou, se orou, foi a primeira reação diante da oposição que ele orou, e vejam que ele orou a requerer o juízo divino sobre os opositores. é complicado, não é? A oposição chega diante da obra do Senhor. Nós estamos tão pouco habituados a isto, não é? Nós estamos tão pouco habituados a isto. O Senhor pode chamar a ninguém filho do diabo, não é? Mas Jesus virou-se para a pede e disse, satanás, satanás. Qualquer coisa que impeça a obra do Senhor, que se levante contra a obra do Senhor, é satanás, irmãos. Porque é isso que ele fez desde o início. Deus criou o jardim do Éder, o homem e a mulher, que criou todas as coisas, aliás, não foi só o jardim do Éder, criou todas as coisas, criou o homem e a mulher e satanás foi lá para destruir. Deus criou o casamento e a família, satanás veio para destruir. É, não é assim? Tudo o que Deus faz. Deus criou a natureza perfeita, completa, bonita e deu entendimento ao homem como lidar com as coisas e deu ao homem capacidade de cuidar e o que é que satanás vem? Ainda mais do que nós temos destruído, poluído, e destruído tudo. É, não é assim? O que é que aconteceu neste momento? Satanás induziu estes homens para se levantarem contra a obra do Senhor e Neemias orou e ele recreu o juízo de Deus sobre aquela situação, sobre aqueles homens que fizeram aquilo. Pessoas que se levantam contra a obra do Senhor. Nós hoje somos tão... Irmãos, vivemos no... Eu tenho sempre a dizer isto, vivemos na época politicamente correta, a gente não pode nem chamar falso profeta ou falso profeta. Se a gente diz que falar é falso profeta, não, como é que sabe? Porque se o Senhor prega a palavra, se prega uma outra palavra, um outro evangelho, nem que venham mais do Sãos e pregam um outro evangelho, é... Seja maldito! A palavra é maldito! Ele não pode dizer isto, não é? Mas Paulo dizia, não é? Oh, filho do diabo cheio de engane! Diz a palavra os seus... Pedro, não é? Pedro! Isto foi Pedro, não é? Ah, diabos! Pedro, não é? Oh, filho do diabo cheio de tudo engane! Malícia, não é? Isto foi Pedro que falou isso. A gente hoje não consegue. Se a gente fala uma coisa mais forte... Pronto! Falou que a igreja, como a determinada instituição que se chama igreja, a gente diz que não é igreja, é um problema. que atrasado, irmãos, chegou ao ponto de... Eu tinha feito um comentário uma vez num determinado local e expliquei e falei que lá era mesmo com os católicos. Vamos para o inferno, gente. Tenta condição. E foi uma afronta! E se tivesse aquele dia de eles e o bicho? Isso aí esclarecia! A melhor favor que você pode fazer é o católico e a gente vai para o inferno, gente. Não tem outra escamatória. É só Cristo! Volta-te para a cruz e arrepende os seus pecados porque tu vais para o inferno, não. É o melhor favor que você pode fazer. Não, não, não. Mas aqui atrasado, e não, não é bem assim porque eles creem em Jesus também é mais ou menos a mesma coisa. E não, não é! Não, não é! Ao que nós chegámos, irmãos! Ao que nós chegámos! Deus nos ajude a entender isto. Talvez a gente precisava ter muito mais este rigor de anemias com relação à oposição do que aquilo que nós temos hoje. e não tudo que se levanta contra a obra de Deus é Satanás. A usar, a provocar, a causar distúrbio, a desmoralizar. A gente vai ver isso a seguir. E anemias foi bem correto nisso. Lembra que nos capítulos anteriores ele tinha dito a esta gente aos mesmos, agora tinha mais, mas alguns deles, anemias tinha dito claramente vós não tendes parte nesta obra. Vós não tendes nada a ver conosco. E agora ele pede a Deus que Deus lague-se juízo sobre eles. Porque estavam a afrontar a obra do Senhor. Nós levámos as coisas pouco a sério hoje no Evangelho, muito pouco a sério. Nós levámos as coisas muito devagar demais. Nós não levámos as coisas de rigura. É por isso que nós estamos tão confundidos com o mundo. A gente parece com o mundo, a gente vive com o mundo, a gente faz acordos com o mundo, mas a gente parece tudo igual. Anemias era bem específico disto. O próximo slide, Pedro, por favor, versículo 6. Assim, edificámos o muro e todo o muro se completou até a metade da sua altura, pois o coração do povo se incluíram a trabalhar. Diante desta oposição, à medida que o muro ia se reconstruindo, pelo que entendemos aqui do texto, estava mais ou menos a metade da altura. Surgiu esta situação. Anemias orou e eu quero que o povo fez, continuou a obra, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, esta obra é do Senhor e se nós inclinarmos o nosso coração a trabalhar na obra do Senhor, não importa a oposição, não importa quem se levantar conta, não importa o que digam, não importa o quanto escarneçam de nós, nós estávamos a escarnecer do povo e da obra que o povo fazia. A semana passada nós vimos que muita gente que construiu este muro nem tinha capacidade para fazer. A mãe todos nós estava a semana passada, todo mundo estava. Lembra-se quando nós vemos que até os orígos, as filhas lá do fulano lá, e nós somos pessoas que não eram capacitáveis para fazer muro e toda a gente se morreu e toda a gente tentou edificar o muro e a gente vem dizendo olha, toda uma raposa deixa isso abaixo. Muitos deles que não percebiam nada da construção de muro podiam pensar realmente se calhar é verdade porque eu nunca fiz isto na minha vida. Mas diz a palavra do Senhor que eles se inclinaram a trabalhar. Você está disposto a trabalhar no meio da oposição? Você está disposto a fazer algo do Senhor ainda? Que cara feia se levante, ainda que falem mal de si, ainda que o provoquem, ainda que o desmoralizem? Você está disposto a levantar-se, a inclinar-se do seu coração a trabalhar, a continuar a trabalhar pela obra do Senhor pelo bem do povo de Deus? Foi isto que eles fizeram aqui? Este é um exemplo, assim já vamos ver que já não foi bem assim. Mas neste momento é um exemplo para nós aquilo que eles fizeram e independentemente a obra do Senhor continuou e eles seguiram mais lá. Amém? Não estou muito sério. Está tudo bem? O meu assistente ali foi embora. Mas que ele demitiu-se. Não sei. Sete e oito. Mas quando Sambalá, Tobias e os Árabes, os Orbitas e os Esdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as suas brechas começavam a tapar, iraram-se muito, coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Veja o que eles fizeram agora. Os opositores. eles levantaram-se e eles afrontaram o povo de Deus que construiu muros. Viram que não resolveu porque o povo com a regressão do povo se inclinava a trabalhar e já iam a meio e agora diz que já começaram a ver que as frechas já estavam a tapar e já estavam a ficar fechadas por completo. E o que é que eles fizeram? E eles aliaram-se com outros. Diz ali a oposição aumenta e se alia. Eles juntaram-se a outros. Não é incrível como Satanás faz? O assunto começou com o Sambalá de Tobias. Depois teve um ou outro que se juntou e agora já havia um grupo maior para irem contra e vejam o que eles fizeram. Eles coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém. Eles tinham a intenção de atacar agora. Fazer guerra. Aberta. Oposição mesmo. Declarada agora com outros. E o que é que eles fizeram? E queriam criar confusão contra ela. E eles vieram com o intuito de destruir, de acabar. Lembra que primeiro eles argumentaram uns capítulos atrás. Eu não sei se o irmão estão a perceber o nosso objetivo é estudar tudo no livro de Anamias. Tiago? Tiago? O nosso objetivo é estudar tudo o capítulo de Anamias e perceber como uma história só. Por isso, se você perder alguma mensagem eu peço que você vá atrás lá no YouTube veja porque o som fica difícil de entender. Mas no início vemos que eles vieram dizendo que eles até vinham, parecia numa dada altura que eles estavam atentados a defender o rei lá. Olha, esse povo aí está salvando a conta, eles vão fazer o muro, eles estão a matar conta ao rei. Mas agora não tem nada a ver com isso. A oposição agora é declarada. O objetivo de Deus é destruir. O objetivo de Deus é acabar com a obra. Não há mais argumentos sequer. Apareceu alguma forma de argumento numa dada altura como alguém que estava e eles... Eu acho que eles estão a fazer certo. Talvez Anamias podia pensar eles não entenderam o que a gente está a fazer. Eles não entenderam bem o que a gente está a fazer. Não, nós não estamos a voltar contra o rei. De maneira nenhuma. Nós temos a prevenção do rei. Mas o diálogo não é possível. E quando o diálogo não é possível a pessoa se levanta, arranja o ovo dos inimigos e levanta-se para destruir. Obra de Satanás, irmãos. que o Senhor nos ajude. Nós nunca tomarmos uma posição assim. Nós contamos o Senhor que Deus nos ajude. Está? Então elas vieram para atacar e para criar confusão. Versículo 9. Pedrinho, o próximo, por favor. Veja o que aconteceu no versículo 9. Porém, nós orámos ao nosso Deus e por causa dessa ameaça pusemos guarda contra eles no dia e no dia. O que é que Anamias faz? Outra vez agora quando a oposição veio, Anamias orou, não é? Pedeu a Deus que Deus até castigasse, que Deus fizesse juízo sobre a que eles estavam ao seu ponto. Agora que a ameaça voltou, mas engrossou, era maior, era com mais gente, mais opositores, Anamias ora e continua a ser a melhor oposição diante da oposição é orar, ele orou e ele fez o quê? Ele tomou uma ação, ele colocou guardas. Irmãos, não significa porque você ora que você não tem que fazer alguma coisa. Às vezes a gente fica muito, ou a gente age sem orar ou a gente ora e não age. Nunca na Escritura isso existe, nós as duas coisas é juntas. Anamias orou e agiu. Ele pôs guardas. Não é falta de fé agir. Não significa que é falta de fé. Significará que você está com falta de fé se você não orar, agir por sua conta. Nós, amém, fazemos isso, irmãos, no nosso dia-a-dia. A nossa principal batalha, irmãos, é contra o pecado, nas nossas vidas particulares, é contra o pecado. E sabe o que a gente faz? Às vezes a gente quer tomar uma oposição, mas não quer orar. A gente não chega adiante do Senhor e diz, Deus, perdoa o meu pecado e me ajuda a mudar de vida. Ou muitas vezes nós fazemos só isso. O Senhor ajuda-me quando o Senhor decidir ajudar-me e me ajuda-me a mudar de vida. As duas coisas é juntas, irmãos. Você tem que orar e tomar uma oposição em relação ao seu pecado, em relação à sua vida, à sua comunhão com Deus. Você tem que tomar uma oposição com relação àquilo que você vai fazer com a sua vida particular, no seu devocional com Deus, na sua oração. Tomar decisões claras e evidentes do que nós temos que fazer para que Deus possa agir através de nós e em nós. Nós precisamos fazer isso em nós. Que Deus nos ajude a entender este texto. Ele orou e ele agiu. Ele orou que é dependência de Deus para ter vitória e depois ele agiu imediato aquilo que era necessário fazer. versículos 10 a 12. Pedrinho, pode pôr o próximo? Então disse Judá, se falecem as forças dos carregadores e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos, porém, vim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e dez vezes os disseram e eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Aqui o povo desanimou. Tanta oposição e tanta dificuldade levou o povo a desanimar. Eu acho que tem isso ali. Desanimo. Diante das dificuldades e por influência da oposição. Vejam. Eram muitos escombros. Já tinha edificado tanto irmão. Já tinha tão avançado a obra. Tanta vez ou somos assim nós. A gente batalha, 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 mas depois a gente perde a força. A gente batalha contra Satanás, batalha, mas às vezes a gente perde a força. A gente batalha pelo Ogrosso e a gente perde a força. A gente luta para ganhar uma alma que é Deus que ganha, mas a gente luta, luta, prega e chega uma hora que a gente diz já não posso mais. A gente quer viver uma vida agradável a Deus mas chega uma hora que a gente desanima. Porque as dificuldades são muitas. Mas aqui tem duas coisas juntas, irmãos. E isto não justifica o desânimo, não estou aqui a justificar o desânimo. Pelo contrário, a gente já vai ver como é que eles deram a volta a isso, o que é que eles fizeram para que isso fosse superado. Mas surgiu um problema e eu tomo o povo. A oposição vinha e dizia nós vamos começar a iluminar, começar a iluminar, e trazer problema, e trazer dificuldade, a gente vai entrar lá, e a gente vai matá-los, e a gente vai acabar com eles. A gente vai acabar com aquilo. E uma vez após a outra, e uma vez após a outra. Irmãos, eu quero dizer uma coisa muito claramente, sem escandalizar ninguém, e se escandalizar porque eles ouviram uma vez só. As nossas palavras não têm poder. Isso é uma coisa que eu ouviu uma teoria qualquer por aí, que não tem nada de Bíblia, mas é psicologia, está? É psicologia, não tem nada de Bíblia essa história. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Mas as palavras influenciam o nosso temperamento, é claro que sim. Mas elas não têm poder. A única palavra que tem poder é de Deus. Deus diz, haja luz. E o que é que aconteceu? A luz. Só Deus pode fazer isso. As palavras não têm poder. Está? Agora, naturalmente, se você começa a ouvir muitas vezes a mesma coisa, o mesmo desânimo, o mesmo... Está errado, não funciona, está mal, tem não sei o quê, tem não sei o quê, você começa a acreditar que tem. Não porque essa palavra tem poder e vai mudar a sua vida. Mas ela influencia. Então, estou a fazer entender? É natural. Existe muito essa ideia, irmãos, hoje, com as crianças, não é? Você diz ao seu filho que era um vencedor. Diz ao seu filho que era um vencedor. Porque a sua palavra tem poder e vai ser um vencedor. Essa pode ser quantas vezes você quiser o seu filho que é um vencedor porque a vitória depende de Deus e não tem nada a ver com as suas palavras. Vamos a orar e deixe de conversa fiada. Hoje eu estava a ouvir a rádio, a rádio das estrelas, não é? e no caminho para cá e palavras que você diria ao seu filho. Estou falando para aqui e diga a palavra. Só que eu estava a dirigir, só que eu estava a dirigir, liga-me lá, liga-me aí que eu vou dar uma palavra que eu diria ao meu filho. e as palavras que saí eram I love you, Jesus loves you, I'm proud of you, a palavra que saíram. Qual é o outro que saíram? O que saíram? O que saíram? stuff like that, yeah. Deixa eu dizer em português, para o seu interior. Eu te amo, eu tenho orgulho em ti, Jesus te ama. Palavras que você diria ao seu filho. Então, pode-se ligar e dizer e eu tinha uma... You are going to church on all beat you up. Eu se tivesse que ele me ligasse com ele, eu ia dizer isso é uma palavra, mas eu não vi, eu vou te manter. Jesus dizia, pastor, o que é isso? Se isso se narrava, eu acho que eles iam tirar do óleo, eu não ia deixar nem falar. Mas é lógico. É muito encrujador, irmãos. Há uma época da minha vida que eu achei que não ia pegar mas a minha mãe era uma só brigada, mas não era brigada. E era a pé que eu ia para a igreja, pegava-nos para a igreja. E depois, a ideia hoje é ah, mas a pessoa vai odiar isso? Olha, irmãos, eu até me disse a pastor, não é? Não é? Obrigado, eu ia para a igreja, gente. E quando eu estava na igreja e mexia, eu sentava na porta de casa e sabia que ia apanhar, mas ia apanhar feio. Essa coisinha que a gente faz aos gosmius, eu apanhava e apanhava bem. Só por me mexer no culto. E eu odeio tanto, não é? Eu ia odiar, algumas pessoas não é nada, irmãos, eu amo a obra, eu sou pastor. Dá para entender isto? Porquê? Porque com uma ideia de que tem que ser sempre cognitivo, porque as suas palavras é que vão determinar, porque as coisas têm que... Não, meus amados, não, meus amados, não é assim. Tantas vezes você vem para a igreja contrariado, vem ou não vem? Vá, tomando, seja sincero. Você vem para a igreja contrariado, e eu venho para a igreja contrariado às vezes, irmãos. Digo, pastor, o que é isso? Não, pastor, não sou caro e uso com você, não tenho horas difíceis, não tenho horas com dificuldade, não tenho horas com dores. Não tenho que voltar, irmãos. Como os outros, A gente tem que levantar e agir. Tem que levantar e ir. Agora eu posso levantar-me de manhã, mas naqueles dias difíceis, você está mais cansado, e eu posso levantar-me de manhã e dizer assim, mas eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, se não pegar uma chave de café e enfiar-me na coelha lá embaixo, puser a roupa e sair, não, não é talhada, gente. Não é, irmãos, não é que as palavras têm poder, mas elas influenciam. Eu desvi um pouco do assunto por causa da história da criança aí, do que eu ouvi hoje. Não, mas não é as palavras, as nossas palavras não têm poder, mas elas influenciam. E se você começar a lidar muito com o vertivismo, é, você não avança, porque tem sempre um problema, porque a mãe não sei o quê, porque a mãe não sei o quê, você vai se deixar levar por isso. Você está muito bem afirma, não é o Senhor. E foi isso que aconteceu com eles, elas se animaram, elas trabalharam muito, irmãos, aí o que custou é mais de meio. Mas durante aquele período todo a se esforçar, mas depois começaram a ouvir, a oposição a vir, e ouviram, e ouviram, e ouviram, a gente ficou baixo, começaram a ser, agora que já estava a caminhar muito avançado, é que eles começaram a ver que era muito escombros, é muito lixo para limpar, é muito entulho, não dá para fazer, como é que a gente vai fazer? é a raposa a mirar, é a raposa a mirar, é a tal raposa que era capaz de destruir os muros, estava a mirar, mas nós temos de ter cuidado com isto. Outra vez, irmãos, não é que as palavras têm poder, a única palavra que tem poder é a palavra de Deus, é esta. É por isso que nós somos salvos, pela fé, pelo ouvir, pelo ouvir, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Salvos pela graça, claro, alcançados pela graça, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder só. A nossa não tem, você pode fazer o que você quiser, que Deus faça o que Ele quer. Mas o que influencia a nossa posição, influencia. Foi isso que eu vou dizer com eles. Nós estamos desanimados agora. Agora o povo está desanimado. O que é que Nebias vai fazer? A oposição quer vir e matar o povo, e está a matar o povo pelo desánimo. Não ganharam noutras áreas, chegavam a ganhar o desánimo. Estaram a criar, e as dificuldades, as circunstâncias, irmãos, nós temos que claramente pôr os olhos em Cristo, para fazermos a obra do Senhor. E querermos pela fé que Ele nos dará a vitória para honra e glória do nome de Deus. Porque, irmãos, de outra maneira, só se apoia a olhar as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, os problemas que se levantam, as coisas que se... os obstáculos que se colocam na sua frente. Mas, amados, nós temos que colocar a nossa fé em a ação de fazer a obra do Senhor avançar, seguir avançando. Ah, mas tem dificuldade, vai dar problema aqui, vai dar problema lá, como é que aquilo vai funcionar? Bem, alguém já diz que não dá. Irmãos, eu lembro-me da época que nós começámos a fazer aqui as canonias, a comida ali naquela sala, e tal, para ser mestre, para ser na igreja. Eu lembro-me que eu fiquei muito entusiasmado e fui falar a um colega do ministério que passou já de muitos anos e disse, ah, sabe, a gente vai fazer assim, 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 vai ficar lá na igreja e tal. E dizendo assim, não ia fazer o quê? Só o povo, em comunhão, uns com os outros e tal. Ah, isso não dá. Isso dá na Bíblia. Não, mas isso não é já uma coisa para fazer, isso. Irmãos, às vezes é difícil até o povo da igreja, não é? Houve uma época que eu não conseguia fechar a porta da igreja. Lamentávamente passámos por um período mal nessa área e hoje os irmãos passam a vida aqui. Mas eu fiquei a pensar, mas realmente, se calhar, não sei o quê. Amados, a gente tem que colocar os olhos só em Cristo. Olhar para a Bíblia e o que é Bíblia? O que é que a Bíblia diz? Ah, mas não dá certo, não deu em outro lugar, não importa. O que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos mostra que a igreja tem que ser o que nós temos que fazer acontecer. Ah, mas é, a gente não é, a gente passa a acontecer a Deus que faz. Claro, mas Deus nos usa, não? Começarmos a proceder de acordo com a vontade de Deus, segundo o que Deus determinou. Uma vez ouvi um pastor dizer, alguém perguntou a um pastor, não me lembro quem foi já, e perguntou-lhe o que é que vocês estão a fazer? Oh, eu já sei quem foi. O que é que vocês estão a fazer com a igreja para salvar o planeta? E ele disse, nós estamos a pregar a palavra. O senhor não é que está a pregar a palavra salvou o planeta. O que a igreja, a igreja, a ordem da igreja, o que é que a gente tem que fazer para salvar o planeta? E o que é que ele se referiu? Essas reciclagens, essas campanhas, a igreja vai lá fora, apanhar lixo, fazer campanha de não sei o que, fazer essas coisadas. Era o que a pessoa estava a referir. E o pastor disse, essa gente para salvar o planeta? Estão a pregar a palavra. Porquê o que a Bíblia nos mandou fazer com a igreja? Não é pregar a palavra? E se nós pregarmos a palavra e o Espírito Santo usar e converter alguém, essa pessoa vai cuidar do planeta que é o que Deus criou. Me percebe muito, não, irmãos? O crente faz reciclagem não é por culpa e o pastor prega sobre reciclagem porque ele ama a Deus. Espero que você faça. Espero. Porque você ama a Deus e sabe que Deus nos deu como mordomos para cuidar desta terra. Então porquê? Porque prega a palavra. Não é isso? E os outros fazem porquê? Porque são tontos. Os fazem por uma coisa qualquer. Mas a gente tem o propósito que é o Criador. Deus sofre da terra. Então, estamos certos? O que é que a gente faz? Prega a palavra. Faz as coisas conforme o voto a Deus. Qual era a ordem? Qual era a ordem que Ananias tinha? Que tinha dado a eles? Identificar o muro. O que é que eles estavam a fazer? Desanimar. O que é que Deus queria com eles? Que identificasse o muro. Deus já tinha aberto as portas, já tinha mostrado. Mas nessa altura parecia que tudo tinha acabado. Coloque-se um bocadinho no pensamento desses que desanimaram porque eu tenho a certeza que você se vai ver no meu pensamento com eles muitas vezes. Você viu Deus a gente na sua vida? Você viu a obra de Deus romper nas suas mãos? Você se alegrou que o zizou no Senhor? Mas tem uma hora que você diz Ah, parece que não. Se calhar foi a minha ilusão. Não vejo nada. Eu só vejo oposição. Eu só vejo dificuldade. Eu só vejo problemas. Não é? Como é que eu vou fazer isto? Você olha para trás e diz se calhar enganei-me não era nada de Deus. Se calhar fui eu na minha emoção, na minha força. Nunca aconteceu consigo. Já aconteceu comigo tantas vezes, irmãos. Foi a batalha. Se calhar foi a minha ilusão. Cabe-lhe a minha cabeça. Não tinha nada de Deus nisto. Porquê? Porque a gente esquece, tende a esquecer, irmãos, as dificuldades, as dificuldades e a influência da oposição leva-nos a desmoralizar e a gente até esquece que foi chamado para fazer um trabalho. Eu me identifico muito com este texto porque este se desanimar. E eu acho que nós temos uma questão de Ah, não. Eu estou em cima. Quer Deus? Irmão, trimora. Que a gente vai abaixo mesmo. Fica desanimado. Não vale a pena. Afinal, é tudo assim. Os irmãos às vezes dizem assim É assim mesmo. Para estar ladrão mesmo. Tem que ser ladrão. Não é isso? Posta rouba, não é? Você nunca ouviu-se isto? Já ouviu-se isto outras vezes. Eu já ouvi-se isto outras vezes. Não é? Já me perguntaram diretamente se pessoas que não conhecem a ladrão nenhum e perguntaram Quem estava contando as contas da igreja? Graças a Deus, irmãos, que aqui tenho uma diretoria e eu não me vejo nem a cor de dinheiro que é da abolição. Mas não, vai, está aqui, sai, aqui, não me vejo nada. Mas já me perguntaram diretamente. Já me perguntaram que carro é que conduz? Já me perguntaram coisas assim. Porquê? Porque é o que as pessoas ouvem. Não é isso? E leva pessoas a desanimar, sim ou não? Ou falar de corrupção das igrejas, não é isso? Mas estou a entender o que eu estou... Eu vou ir dizer, estou muito sério. Não sei, estou a falar alguma coisa? Que o Senhor os ajude a não nos deixarmos desmoralizar e ir abaixo sabendo o que Deus tem colocado a gente para fazer. Versículos 13 e 14. Pedro, próximo, por favor. Pelo que pus guardas, pude trás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos dispus o povo segundo as suas famílias com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Depois, de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos novos, aos magistrados, ao resto do povo, não os demais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível e projeito e privilegiado por vosso irmão e os vossos filhos e as vossas mulheres e vossas casas. Irmãos, quando o povo desanimou, quando as coisas estavam a ficar difíceis, a oposição estava a fazer efeito. Estavam a desmoralizá-los. Mas dificuldades estavam a ser grandes e o povo estava a ir abaixo. Então, Neemias usou uma estratégia. Ele chegou e ele pôs guardas os pontos-chave. Às vezes nós esquecemos nós que vamos fazer a obra, senhores, nós temos que analisar a obra que estamos a fazer e onde é que é preciso agir, o que é que é preciso colocar a nossa atenção. O que é que está onde são as áreas mais frascas, onde precisamos de colocar alguma coisa mais forte, onde precisamos nos fortalecer. Qual é a sua área fraca? Onde é que vai ser fraqueza? É aí que você tem que olhar mais. É nessa área que você tem que se fortalecer mais. trabalharmos em conjunto e pensarmos nessas coisas. E o que é que Neemias fez? O povo com as suas famílias com armas. Porquê que ele colocou aqui o que estou agora a discutir aí, a questão que se discuta aqui nos Estados Unidos, esta palavra é boa, o povo armado. Mas não é essa questão de hoje, não é questão de hoje. Tem nada a ver com a questão de hoje. O que está a acontecer hoje é uma tolice, não tem nada com isso. mas naquele momento, para que defender do inimigo, Neemias colocou pessoas, o povo com as suas famílias com armas, para que cada um defendesse a sua família. Hoje, irmãos, aplicando isto aos nossos dias, não é discussão sobre se as armas devem ser, se os professores nas escolas devem ter armas. That's ridiculous. Isso é ridículo em nós. A questão aqui é nós nos armarmos e lutarmos pelas nossas famílias em função da nossa família, orarmos em função da nossa família, protegermos com a palavra de Deus as nossas famílias, aplicarmos o nosso coração a fazer a vontade do Senhor. É isso que aplicá-lo ao nosso texto é. Para quê? E pediu uma palavra aos nobres, aos magistrados, ao público geral, de alto ou abaixo a todos, lembrar do Senhor e plejar pela coletividade. escute, irmãos, olhe com atenção. A estratégia da minha em primeiro lugar foi colocar guardas nos pontos-chave. Quais são os pontos fracos? Onde é que nós precisamos nos fortalecer? O que é que nos... O que são os nossos desafios? Colocar guardas. Orar por esses assuntos. Colocar... Lutar por essas coisas que são os pontos-chave na nossa vida espiritual, na nossa igreja, na estratégia. Como é que fazemos? Segundo, o povo com as suas famílias com armas, cuidarmos daquilo que está mais perto de nós e lutarmos com as armas espirituais que Deus nos dá. Com a palavra do Senhor, com a oração, buscando a santidade, fortalecendo-nos do Senhor. depois, ele dá a palavra a todos, começar por os homens, passar por os magistrados e ao povo, fazer o quê? Lembrar do Senhor. Lembra que o povo estava a ficar desanimado? E antes eles tinham visto a mão de Deus sobre eles? Mas agora estavam a desanimar. Precisava lembrar do Senhor, do que Deus tinha feito antes. Lembrar de Deus, voltar para Deus. Veja, vamos ler literalmente como diz o texto. Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Lembrar de Deus e depois, pelejar por vossos irmãos, pelas vossas famílias, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Irmãos, nós precisávamos de lutar a obra do Senhor em função da nossa igreja local. Nós temos tanta dificuldade nisto hoje, irmãos. o que é que você é capaz de lutar pela sua igreja local? Sabe o que se tem visto na maior parte dos casos? O pastor morre, a igreja fecha. O pastor não está assistindo no culto sanitário. Sabe porquê? Porque o culto não é o Deus, o culto é o pastor. No dia que vocês decidirem fazer um culto ao pastor, eu vou embora. Porque o culto não é feito por a informação do pastor. Eu, uma vez, necessitino um culto, irmãos, e é muito importante isso que eu disse e eu gostei da resposta na altura. Eu disse assim, irmãos, se eu morrer hoje, o que é que vocês fazem amanhã? Eu, uma pessoa que diz o funeral. Se eu morrer hoje, amanhã vocês fazem o funeral depois da reunião. Os obreres, se não reunirem amanhã, eu vou vir para trás e vou-vos bater. Eu não posso voltar para vocês que não voltam. É? Era a inúcia agora, não é? Irmãos, se o pastor não tiver a obra do Senhor acaba, gente. O que é que você é capaz de fazer pela obra do Senhor? A igreja de Cristo Jesus continua. Isto não é a minha obra, isto não é o meu business. Isto não é o meu trabalho. Isto é a nossa obra. Que nós servimos a Deus com ela. Isto pertence a Deus. É fundamental pensar assim, irmãos. Em função do bem do povo de Deus. Ananias diz, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai pelos outros. Lutai pelos outros. Fortalecei-vos e ida à luta para que haja edificação dos muros. No nosso caso, para que haja edificação do corpo de Cristo. Para que a obra continue. A inclusão do povo de Deus. Mas nós tendemos a ser tão independentes, tão que pensar em nós. E eu? Como é que fico? Então eles dizem que não se servem a Jesus, não é? Ó Senhor, e para nós é o quê? A gente deixou isto, deixou aquilo, deixou outro. Não é interessante porque eles disseram assim a Jesus, Jesus, nós deixámos tudo, não é Pedro? Nós deixámos tudo para te seguir. E o que é que a gente vai ganhar com isso? E Jesus disse, não há ninguém que tenha deixado família, casas e não ganhe muito mais nesta terra e ainda a vida interna. Pena que Jesus enganou-se, não foi? Porque os apóstolos todos morreram martirizados. Só João que morreu de Belice, lá na ilha de Pátamos. E ainda assim ele tinha, segundo a história, a tradição, foi lançado num caldeirão. Depois de ter sido martirizado, colocado lá nas cenas e todos os outros. Pedro, foi crucificado a tradição, a história, foi crucificado que ele vai ser para baixo. Jesus enganou-se, não foi? Jesus disse, não se der mais. até por cada um, pensou que ele tinha uma casa? Não é? Vou aplicar a nós, irmão, uma casa em New Jersey? Você vai receber muito mais porque tem uma casa na glória. Amém. no Brasil, no Portugal, muito mais. Mas eles perderam tudo. No final, você percebe que o mundo não percebe as coisas de Deus? O mundo olhou e disse assim, Jesus até nisso se enganou. Olha, esses coitados que lançaram nas férias, Jesus disse que eles tinham muito mais nesta terra. E tiveram muito mais nesta terra, irmãos, muito mais, muito, muito mais. E o que é esse muito mais? O facto de pertencerem à Igreja de Cristo. Pertencer à Casa do Senhor é muito mais do que ter perdido uma casa em um sítio qualquer. Pertencer à comunidade dos santos é muito mais do que ter perdido os seus familiares que não querem porque você é saulo. Você pertence à família de Deus não há-me perceber isto. Percebe o que é aquilo que o Nandia está a dizer lutai pelos vossos irmãos. Nós precisamos ter este pensamento em nós. De que nós temos que lutar pelo óbito do Senhor, pelo bem do corpo de Cristo, pelo bem dos nossos irmãos porque isto é muito mais do que é o que você ganharia no mundo. Isto é muito mais do que é o que você ganharia lá fora. É por isso que a palavra do Senhor diz que ela diz que era um dia na tua casa que na outra parte de mim e nós não entendemos isso. Porque nós vivemos muito desfocados irmãos no que é o bem dos santos. Do que é pertencer ao corpo de Cristo, do que é ser igreja. Então, Nandias exorta o povo a lutar pela coletividade. Aqui, pelo povo de Deus, o próprio povo. Nós aqui, a igreja de Cristo, o que nós somos. Proteger-nos aos outros, lutar-nos pelos outros, para que o reino de Deus avance, para que alguém que atreve nesta porta possa ver verdadeiramente Cristo em nós. Não individualmente, não o que é que eu posso fazer, não como é que isto sobra para mim, como é que dá para mim. Jesus disse a igreja de receber muito mais nesta terra e ainda a vida eterna. E eles receberam muito mais. Você não vê nenhum deles a queixar-se depois e dizer então, Senhor, não recebemos. E todos eles foram martirizados. E o povo no primeiro século morria nas areias com leões, não sei o que, esmagalos. O povo de Deus. Aqueles a quem Jesus disse que a igreja de Deus. E a igreja de Deus é muito mais. Dá para perceber que não é prosperidade material. A gente só se usar o tema prosperidade do público que já sou a mão, não é? Mas é prosperidade espiritual. Porque é preciso ser muito forte, ter muito forte em Cristo. Para ser capaz, irmãos, no primeiro século era assim que funcionava. O chefe de família, imagina, estamos no primeiro século, e eu ouço falar do evangelho. Esposa, três filhos. eu ouço falar do evangelho. E o Espírito Santo me converte. E eu vou-me juntar à igreja perseguida. É literalmente pensar que alguém vai me apanhar mais tarde ou mais tarde, vai pegar a minha esposa, a minha esposa e os meus filhos e vai-nos levar às arenas para ser comidos por leões. Diz a história que o negro estava tão louco que não envolvia o corpo dos cristãos em pis e põe a arder para iluminar as ruas de Roma. Dava cinco postos de alunos hoje. No caso, o que eu estou a explicar é da minha família. Era eu saber que eu ia estar num local desses ou eu e os meus filhos, minha filha, ser comida por um leão. E eu conduzir a isso pela minha crença no evangelho. Pela minha crença em Deus. Ou ser pendurado num poste, numa rua com cinco postes e ser quando um deles a arder sou eu, minha esposa e os meus três filhos. Como é que esse povo podia fazer uma coisa dessas? E a palavra dos filhos Jesus disse que isso era receber muito mais do que o que eles tinham perdido. Percebe o texto de Namias? O facto de nós sermos reino dos céus é muito mais. Sabe o que a gente tem e não consegue ver? A gente tem e Deus nos deu e a gente não consegue ver. Em Portugal a gente tem um problema que diz é estar no meio da horta e não ver as coves. Um outro diz é estar no meio do mar e morrer à sede. Mas aí tem um problema que é não gostar de água salgada. Mas de qualquer maneira é estar no meio daquilo que é e não conseguir ver. Nós temos o reino dos céus que Deus nos deu sem nós merecermos fazer parte deste reino dos céus. Está aqui. É isto. Esta é a nossa herança em Cristo. Esta é o pelo qual nós devemos trabalhar. Sabe porquê? Irmãos, perdurará para todo o centro. Porque cada vez que um leão fechava a boca e esmagava uma criança se a criança entrava no reino dos céus para a glória eterna de Deus pela fé dos pais. Estão para entender isto, irmãos? Que Deus nos ajude a nós percebermos isto e a pôrmos em prática nas nossas vidas porque podíamos viver muito mais felizes muito mais abençoados muito mais realizados se nós atendêssemos à grandiosidade ao que Deus nos deu e deixássemos as coisas pequenas que Deus nos dá. É por isso que não gasta o tempo do público para pregar prosperidade material. Se Deus lhe der só não se esqueça do pastor, por favor. Brinca bem. Se Deus lhe der os irmãos Deus abençoa a sua vida Deus deu uma coisa boa para si material vai em frente mas entenda que é uma coisa pequena comparada com a grandiosidade que Deus nos deu à sua família em Cristo sermos parte desta igreja deste reino em que o rei é o próprio Cristo. Amém? Mas vamos avançar um pouquinho. Versículo 15 Tenho ideia para o próximo por favor. Ouvimos os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desejos deles voltámos todos ao muro cada um à sua obra. A vitória chegou. A vitória sobre o desânimo a vitória sobre a dificuldade a vitória sobre o problema e como é que chegou com o trabalho. Eles foram abençoados e continuaram a trabalhar. A gente fica à espera nesta de ler este texto e depois a gente fica a pensar lá no quarto homem da fornalha de fogo e acha que Deus só o age daquela maneira. Sabe como é que a gente consegue ver a mão de Deus? Era assim. Neste texto no nosso entendimento pegámos no texto de Daniel do quarto homem lá na fornalha de fogo e os inimigos olharam e uma multidão de anjos veio e construiu o muro de uma vez só. Aí a gente dizia Aleluia! É Deus! Deus é fiel, não é? A gente usa Deus é fiel para tudo, não é? É Deus é fiel. Até fala em mistério, não é? Não vias falar em mistério, roteava, fazia aviãozinho, pirueta, sei lá. Não. Como é que Deus ageu? Na maior parte das casas Deus não envia o quarto anjo. Deus os usa a nós. Que é o que a gente esquece. Na maior parte das vezes Deus usa gente de carne e osso como nós estamos aqui nesta sala. Olha a quantidade de pessoas que estamos aqui. Se nós nos fizermos a mão de Deus Deus vai fazer uma grande obra neste lugar. Se nós entendermos as textas teplicadas Deus vai fazer grandes coisas aqui. Através de nós. Deus pegou naqueles e eles o que é que eles fizeram? Eles viram os inimigos viram e foram informados de que os palados deles estavam frustrados. Eles não conseguiram nada. Eles chegaram a dar o povo a se animar. Mas não resultou. Não funcionou. E eles vendo que estavam porquê? Porque Namias usou a estratégia, orou o Senhor, usou a estratégia. O que é que eles acontecem? Eles foram informados e que Deus tinha frustrado os signos deles. Então voltaram ao muro e continuaram a obra. como é que eles vieram a ser o inimigo? Os inimigos desanimou-os. Eles se definiram a uma estratégia. Para o anterior, Pedro, por favor, só um minuto. Para o anterior, por favor. O, lembra-se, lembrado o Senhor pelo jato pela coletividade, foi o próximo, Pedro. Próximo. Os inimigos perceberam que os seus intentos tinham sido frustrados e o povo voltou à obra e o muro se fez. Irmãos, dá para entender o que nós temos que fazer? Você está a ser desafiado esta noite e hoje estou a ser desafiado esta noite. Aliás, eu tenho que ser desafiado pelo livro na minha. Este tem sido uma bênção para a minha vida. Não sei assim, a mim tem sido uma bênção. Olhar para as circunstâncias, para as dificuldades e perceber que Deus nos vai usar a nós. Mas, pastor Deus, pode mandar uma multidão de anos para fazer? Pode. Qual é a possibilidade disso acontecer? Deixe-me dizer uma coisa, irmão, não é falta de fé, é muito pouca. Porque aconteceu poucas vezes nas escrituras. E Deus usar homens e de carne e osso como nós, homens e mulheres de carne e osso como nós, isso eu creio que Deus vai fazer, sabe? Porque isso acontece repetidas vezes nas escrituras e Deus disse que estaria conosco para nos ajudar e nos fortalecer e nós fazermos a obra do Senhor. Sabe, irmão, Deus não vai mandar um leixo para pregar a evangéria ao seu vizinho, Deus mandou você. Tem uma teoria aí que saiu também há uns anos atrás, aí num terminal do país, Jesus anda a aparecer e a pregar a evangéria às pessoas. Está lá na Índia, se eu for uma ideia aí. E Jesus vai aparecendo, aparece uma família numa casa, aparece uma pessoa numa rua, aparece não sei onde e está a pregar a evangéria e está a viver um avivamento numa parte da Índia. Mentira! Não é de Deus! Sabe porquê? Jesus não virá a pregar a evangéria a ninguém. Ele já veio. Quem é que ele diz na escritura que ele vai usar para pregar a evangéria? A igreja! Não caia nessa... Eu tinha um posto não caia nessa canoa furada, irmãos. Jesus anda aí a pregar aí, aparecer aí a pregar, a pregar aqui, a pregar ali, a pregar lá. Ele já veio. Ele cumpriu a obra. Ele instituiu a igreja, fundou a igreja. Somos nós que vamos pregar, que vamos anunciar, que vamos fazer a obra. Mas Jesus não pode vir e fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser e o que ele quis já determinou o que ele quer, que nós o façamos. foi isso que ele disse a sua palavra. Índia, preguei a evangéria de toda a criatura. E Jesus disse que voltava quando? A Índia. Para pregar um povo. Não! Para voltar, para levar a sua igreja. E até esse dia quem é que faz a obra? Nós. Capacitados com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Para fazermos a obra do Senhor. Foi isso que o povo fez? Ele voltou à obra e Deus os usou. Você está pronto a agressar as mangas e voltar-se para a obra do Senhor? E edificar a obra do Senhor? Deus irá o capacitar. Irmão, Deus vai fazer a obra dela neste lugar através desta igreja consigo ou sem? A questão é o que você quer fazer. Você quer fazer pato a obra ou você quer ficar a ver passar comboios? Ou trens? Passar o trem? A gente fala em Portugal passar o comboio. Você quer ficar a ver os outros fazer? Ou você quer participar? Deus vai fazer porque ele promete a sua palavra. Aliás, ele está a fazer. E eu vejo a mão de Deus agindo-se com o gajo às vezes várias vezes e volto a dizer agora você quer participar ou você quer ficar só a indagar? Talvez, não sei. Vamos embora, irmãos. Anime-se e trabalhe na obra do Senhor. Chegamos a meio do texto. Não é, irmãos? Versículo 16 a 23. Não, mas eu não vou ler o texto. É o último ponto da mensagem. Poderiam põe o próximo, por favor. A gente já leu, não é? Eu vou só colocar abreviar. Diz assim o versículo 16 do início só. Daquele dia em diante. O povo tinha passado por uma crise de desânimo. Foram atacados no início. Havia uma intenção até de desmatar. Já lemos. O povo tinha desanimado, mas agora tinha voltado à obra. Pela segunda vez, não é? Depois dos escombros serem muitos. Daquele dia em diante, o que é que Ramias faz? Ele faz um plano credentivo a partir daquele dia. Primeira coisa, você vai contar no versículo 16 ou no versículo 23, mas depois para o Danicato outra vez. A coisa principal é construir. A construção não podia parar. Era preciso um plano para que aquilo que tinha acabado a acontecer, não voltasse a acontecer. O povo tinha sido afetado pelo desânimo, pelas coisas erradas que foram dizendo. Era preciso pôr um plano. O povo estava com medo de ser atacado dos inimigos, finalmente a intenção de os matar. O texto diz isso. Era preciso um plano, mas a principal coisa é que a construção não podia parar. A obra do Senhor tem que continuar, irmãos. A obra do Senhor tem dois mil anos e ela prevalecerá. A obra do Senhor vai continuar. Nada é impedido. Grandes homens de Deus que Deus levantou na história morreram e muitos morreram com pouca idade. E a obra do Senhor continuou. Se a gente olhar para trás, irmãos, tivemos a felicidade de na nossa geração ouvirmos e lermos. O Arsys Pro ainda vive. Mas ele partiu para Jesus. A obra não terminou. Terminou? Não. Se olha um pouco mais atrás, tchau de espojo, não, uns anos atrás. Uns bons anos atrás. Jonathan Edwards. George Witt. Não vou falar nem dos apóstolos lá atrás, não é? Martinho Lutero. A obra do Senhor continua? Continua. Deus não vai recitar Martinho Lutero? Sabia? Não acho. Deus vai levantar Martinho Lutero aqui no nosso meio. Deus não vai recitar Jorge Witt. Ele vai levantar Jorge Witt, que eu disse aqui no meio. Deus não vai nem recitar o suporte. Deixa o suporte descansar com Cristo. Deus está a levantar o nosso. Para fazermos a mesma coisa. Tal e qual a mesma coisa. a Constituição continua. Dois mil anos construindo o Reino de Deus e Deus nos deu a oportunidade de em 2018 nós sermos parte dessa Constituição. Você já pensou no privilégio que é? Ser parte da Igreja de Cristo? Deus levantou a Igreja de Cristo e ao longo dos anos milhares de pessoas Deus levantou para fazer a obra e este ano, nesta época presente, no momento que nós estamos, Deus levantou a nós aqui para fazermos a obra. É um privilégio. E sempre preparados para a luta. Esperando ouvir o som da trombeta. Você vê no texto ou você lê no texto ou já lembra mas você lê como mais que dá. Você vê que é uma altura que tem o som da trombeta e revista. Se vocês ouviram o som da trombeta juntai-vos. Duas coisas. Construir e lutar. Irmão, construa sempre lutando contra a oposição, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, lutando contra o engano. Mas construa. Não fique só a lutar ou lutar ou lutar e sem construir. nada. Mas também não fique sem lutar. As duas coisas têm que andar paralelas. Diz a palavra do Senhor que eles tinham uma mão, uma arma e noutra mão uma ferramenta. E construíam e estavam sempre preparados para a luta. E essa é a característica do verdadeiro cristão. Ele está sempre preparado para ficar o reino dos céus e ao mesmo tempo ele está sempre preparado para lutar contra o mundo, contra o pecado, contra o erro. Sempre as duas coisas amam juntas. Às vezes nós baixamos uma e levantamos só outra. Às vezes a gente só constrói e esquece de lutar, esquece de vigiar. Às outras alturas a gente fica só a vigiar e a gente esquece de construir. Deus nos ajuda a perceber que as duas coisas têm que andar juntas. Nós temos de trabalhar as duas coisas. Elas são necessárias. E do versículo 16 ao versículo 23, se você ler o texto todo, você vai ver que eu consigo encontrar sempre a repetir-se estas duas coisas. a construção e preparados para lutar. Que Deus nos dê esse espírito capaz de colaborar na obra do Senhor, de trabalhar, de construir e ao mesmo tempo de lutar, de lutar. Para que nós possamos edificar o reino dos céus. Irmão, muitas vezes é sobre este texto. Eu acho que eu podia pregar mais uma hora sobre esta ação. Mas eu vou vir ao pé e ele vai para o último slide. É um resumo, um apelo, para que nós possamos rapidamente passar nesse apelo e você possa guardar no seu coração. Entendam? Ok, exatamente. Não existe edificação da obra do Senhor sem oposição. Como disse que já vimos hoje. A oposição faz parte e sempre estará presente. A questão é como lidarmos com ela. Quando a oposição se levantou, a oposição faz parte e sempre estará presente. Já vimos isso. Tem sempre a oposição em nós. A questão é como lidarmos com ela. A questão não é que você levantou a oposição contra si. A questão não é essa. A questão é como é que você vai lidar com isso. Ou você esquece que Deus colocou a oposição na sua vida porque ela é necessária para que você seja fortalecido. Deus esqueceu-se de si. Um dia Deus salvou a tua alma e no outro dia largou-te no sítio qualquer e estávamos oprimidos com a oposição. Deus levantou esta obra aqui e vai deixar ele ir por um caminho por causa da oposição que se levantou? Não, irmãos. Não. A oposição faz parte ela nos torna mais fortes. Eu lembro-me de uma altura que eu quando cheguei aqui aos Estados Unidos e tinha acontecido uma situação com a minha esposa e eu comentei com o meu patrão na altura um americano e disse ah, sabes, a minha esposa tem alguma dificuldade e tal e o fulano eu não sei nem se ela se levantou disto. E o fulano virou-se para mim e disse-me assim whatever doesn't kill it will make you strong e estava capaz de lhe bater ele olhou para mim a cara e disse you know what I mean right I don't know what you mean you are out of your mind e ele olhou para isso e disse o que não te mata te torna mais forte e ela estava a passar por uma dificuldade física grave e disse oh, what in the world? como é que tu podes dizer uma coisa dessas? e depois e eu disse sabes o que eu quero dizer e aí eu acho que tu estás doido é o que eu acho tu sabes? mas deixa eu dizer a Zorinha passou por um trabalho de parto com o Diabo de 40 horas 40 horas de trabalho de parto eu estava agoniado mas não podia fazer nada era ela ela que estava com a dificuldade eu comentei com o Diabo e disse 40 horas de trabalho de parto whatever does aquilo will make you strong e eu o que? você tinha que ver como ela estava coitada você é doido o rapaz não tinha filhos ainda mas não que eu isso está doido não me faz ideia o que é e agora eu tenho um montão de filhos inclusive e tem eu vi eu vi o Noem e eu e now he knows mas é que está doido não tem experiência você sabe nada sabe o que está a dizer mas na obra do Senhor isso é por mim irmãos aquilo que não te mata torna-te mais forte e Deus não te vai deixar morrer na fé ah mas ele vem uma pancada ele vem um não faz mal irmão mas isso é mais forte Deus está te levantando aí pede a Deus outra vocês são qualquer coisa realmente vocês têm o mesmo espírito porque eu falei todo mundo fez a mesma cara mais ou menos a maioria fez aquela cara de que e o Araújo deu mais se Deus deu irmão se Deus te levantou e Deus te deu um aperto dá glória a Deus Deus está-te a tornar mais forte Deus está-te fortalecendo Deus está-te preparando uma coisa maior foi assim que eles viram a oposição os tornou mais fortes mais capazes agora cada um lutava um pelo outro porque tinham passado um aperto juntos quando a oposição se levantou a primeira reação de Armias foi oração das duas vezes lembra-me-se das duas vezes ele orou e de seguida fui agir contra a oposição sem nunca parar a edificação dos muros qual foi o que é que Armias fez ele orou e ele nunca mas nunca lutou contra a oposição mas nunca parou de edificar não para de fazer a obra do Senhor não para de fazer aquilo que Deus te deu para fazer não parte de envolver com a obra de Deus luta mas não para de edificar a obra do Senhor não pode parar não nos deixemos vencer pelo desânimo eles estavam quase a parecer pelo desânimo eles até reagiram à oposição mas quando a oposição começou a minar a minar a minar como a Márcio dizia a Raposa eles foram deixando caindo não podemos fazer isso não levantemos hoje em nome de Jesus Senhor nosso e lutemos contra tudo e todos que se opuserem na obra do Senhor irmãos literalmente contra tudo e todos porque quando aqueles se levantaram contra o que é que Ananias disse oh Senhor faz juízo sobre eles haja sobre eles parecia que Ananias estava a maldiçoar leia o texto e veja tudo e todos que se opuserem na obra do Senhor sem nunca pagarmos fazer aquilo que Deus nos tem chamado para a sua obra esse é o desafio irmãos do capítulo esta é a última parte eu prometo que vou ler uma vez e para mim mais uma vez e para mim levantemos hoje em nome de Jesus Senhor nosso e lutemos contra tudo e todos que se opuserem na obra do Senhor sem nunca pararmos fazer aquilo que Deus nos tem chamado para a sua obra você queria sim? então diga amém e fica de pé vamos lá vamos lá pedir a Deus isso que o Senhor nos deve dizer assim que o Senhor nos mais é capazes fazer assim ó Deus bendito e soberano o teu nome é sobre todo o mundo Pai somos incapazes de continuar a tua obra na nossa força às vezes as dificuldades as lutas às vezes o desânimo chega Senhor porque a posição se levanta e porque as dificuldades e os escombros são prontos Senhor olhamos para trás e vemos que tu tens levantado um povo neste lugar olhamos para trás e temos visto a tua boa mão nos diz Pai encoraja-nos e fortalece-nos obrigado Deus que tens levantado dificuldades e problemas nos quais temos sido fortalecidos para fazer a tua obra Pai nesta noite te peço por mim e por um pouco que está aqui te peço por nós ó Pai que nos encorajes nos levantes nos fortaleças para que possamos olhar o passado e seguir avante e fazer a tua obra ajuda-nos a lutar contra o pecado contra o mundo contra o mal contra o engano e ajuda-nos ó Pai a construirmos o teu reino a edificarmos o teu corpo a lutarmos pela verdade e o evangelho a desafiarmos tudo e todos que se opuserem ao teu reino a rompermos as barreiras e as lutas para que possamos prosseguir a tua obra Senhor só tu és Deus só tu és Deus e nós somos o teu povo e em teu nome nos levantamos Pai nesta noite como um só homem para fazermos a tua vontade para realizarmos a tua obra Senhor o teu nome é sobre todo nome a ti exaltamos e a ti glorificamos no nome eterno e bendito de Cristo Jesus Senhor nosso nos oramos Amém Amém Amém